Tudo bom no vídeo? Hoje eu já vou comer um mini mamão. Sério, ele é muito pequeno. Vou tirar o caroço, né? Vou tirar o caroço aqui. Ai, que calor, nega. Hoje foi demais, foi? Eu fui demais. Eu saí agora que eu só fiz com medo. Quero demais hoje. Outro 10, muito, muito, muito bom. Bom, galera, foi este o vídeo experimentando e comendo o mini mamão. Tá parecendo um microfone. Bom, galera, mas foi este o vídeo experimentando e comendo o mini mamão. Tipo, o mamão é muito bom. Eu dividi ele com minha avó. Por que, né, gente? Dava pra dividir, então. Eu dividi. Bom, mas foi este o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa lá. Inscreva no canal. Ative o sininho também. Um super beijo. E também quero falar mais uma coisa. Se vocês quiserem mais vídeos com mim numa mão, eu vou postar, tá bom? E tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.